O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Vávujas a loucura, O que é que tem, Não se sente. O que é que tem? O que é que tem? É que tem o seu lado de mamães É que tem o seu lado de mamães O que é o emprego? A sua vida os dois termos É que... Amém. E aí, látis isso, Sua sopia, taisi, helme, patear. Justo! Pestusim, kum transsani, keskipendille. Vastasim, kum helme, suurem, patear. Vem musta, kun olas, milho, me eno teem. Pitca eest, teca, tudem, silho, me eno teem. Sovapolja, karkia, katana, viimpsi. Sui cabene, helme, lila, veni, aina, kiimpsi. Tuntuala, tula, samala, alala. Penetir, eskip, niksikana, ungelamala. Pitca eest, teca, tudem, silho, me eno teem. Sua sopia, marah papala. Migini, siling, jabilkan. Lagi, oh, puja, wakil, duhe. Abis, tagi, birbas. Pagi, tajum, bagus, eme, ente. Diksipi, terlambutas. Kakin, ente, aya. Loitei, nah, ayo, ta. Patei, suam, takimita. Oh, 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 oh. Kuala, patei, nikana. Patei, suutakimita. Oh, 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 oh. Läkisinkö silloin kanskani järvelle? Koipua! Sulta suuteltasi helmeen palkeaa. Läkisinkö kanskani keskipenkille? Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL Go! 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 Go!